SJ Notícias, MA, cobrindo as eleições de 2018. Vamos conversar com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Luongo Guerra. Comandante, como aconteceu o processo de votação nesse primeiro momento das eleições de 2018 aqui no Maranhão? Estênio, o resultado é muito positivo. Nós não tivemos nenhuma ocorrência de culto registrada até o presente momento. Tivemos o empenho da tropa nos 217 municípios. O reforço funcionou de maneira que trouxe tranquilidade ao eleitor nesse momento democrático. Eu queria aqui parabenizar a nossa tropa, na pessoa do nosso subcomandante, Coronel Pedro Ribeiro, e dizer que foi fundamental a formação do comitê gestor aqui no TRE, multiagências, porque aqui nós podemos interagir nas ocorrências onde nos apoiamos mutuamente e conseguimos dar celeridade ao atendimento dessas ocorrências que, porventura, tenham acontecido. Claro que o relatório ainda está sendo consolidado, as informações estão chegando, mas inicialmente eu queria destacar que das 18 horas de ontem até o presente momento, já tivemos 139 conduções ao DP, certo? Tivemos 9 transportes regulares de eleitores, tivemos 26 eventos de boca diurna, mais 8 eventos de compra de votos, 17 apreensões de material irregular e 6 armas de fogo. Isso será consolidado em relatório próprio, ainda estamos recebendo do interior do estado informações, porque a atuação continua, porque não foi finalizada ainda, e esperamos, mais uma vez, que tudo transcorra dentro da tranquilidade, como foi até as 17 horas. Mas estamos apostos aqui no TRE na totalização, qualquer evento necessário, a intervenção será feita de imediato, mas desejamos que todo o povo maranhense fez o seu papel democrático, cívico e trouxe realmente a vontade nas urnas. Bom, qual o efetivo empregado aí em todo o estado da Polícia Militar do Maranhense? Estênio, a Polícia Militar esteve de prontidão no seu efetivo completo. Claro que diretamente ligado, 8 mil homens seria o dado aproximado. E esses homens agiram de forma a preservar toda a condição das eleições de 2018, atuando de forma firme e diligente, e evitando muitos eventos que poderiam acontecer. Claro que a prevenção, ela ocorreu, e também a repressão, mas de uma maneira menor do que nós esperávamos. Por isso, dizemos que o resultado é muito positivo para a sociedade maranhense e para todos nós. E, claro, parabenizar a imprensa, a sua pessoa que vem cobrindo de maneira muito boa os eventos da Polícia Militar e todo o transcorrer da história maranhense. Finalizando a sua mensagem a todos os militares que compõem a abriosa Polícia Militar do Maranhão nesse pleito das eleições de 2018 no estado. Eu não poderia deixar de destacar a atuação dos nossos policiais. Homens e mulheres, pais de família, mães de família, que preservam a segurança de toda a sociedade. O empenho, o denodo, a compostura desses policiais foi que deu a ostensividade necessária para que as eleições pudessem transcorrer de forma segura. Para eles, o nosso agradecimento, todo o nosso apoio e muito obrigado por ter uma polícia hoje forte e grande. Parabenizo também a pessoa do nosso subcomandante, como eu disse, o Fernando Pedro Ribeiro, que coordenou esses trabalhos e fez muito pela instituição. Quando aceitou assumir a coordenação das eleições de 2018, que hora a gente vem trazendo resultados muito positivos. Então, de modo geral, a Polícia Militar está de parabéns, todo o sistema de segurança unido e integrado para o melhor resultado dentro do nosso estado. Conversamos então com o Coronel Longo Guerra, comandante da Polícia Militar do Maranhão, comandante geral da PMMA. E aqui, imagens do Tribunal Regional Eleitoral, TREMA, e vamos adentrar e colher as principais informações, já divulgando os resultados dessa eleição de 2018. SJ Notícias MA, cobrindo as eleições de 2018 no Maranhão. Imagens e reportagens, Sten e Johnny.